Ó, a gente abre aqui assim, ó, tá vendo? É o fundo da bisnaga que a gente abre. Abriu o fundo da bisnaga? Você abre a tampinha aqui de baixo, fura o laminado, né, que tem aqui embaixo. Ai, meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer? Toda enrolada, pra demonstrar. Ah, vou fazer aqui assim mesmo, ó. Abriu aqui o fundo? Vem aqui, ó, com o fundo aberto também, você faz o que? Gente, sai tudo! Saiu tudo, olha aqui. Não fica nada dentro, nada. Deixa eu só fazer aqui, ó. Nesse difícil. E aí, ó.